O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Agrestina. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Agrestina é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru, pela BR-104, chegando em Agrestina, é só procurar a Feira do Gado, que está acontecendo por trás do Banco do Brasil, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. O Rei do Milho fornece milho verde para as casas de pamonhas. Precisou de milho verde? É só falar com Davi do Grau. Anote o telefone DDD 819-99-031865. A organização é de Zé do Milho e Família. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, original da Embrapa. Pedidos e informações com Paulo Brito. Anote o telefone DDD 819-99340-9904. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta sexta-feira, dia 11 de junho, ao lado do seu Adilson. E, como sempre, uma bezerrada de luxo, né, seu Adilson? Primeira do mundo. Top 10. Todos machos ali? Todos machos. Seis machos bons. Seis cabeças. Eu estava até vendo ali, tem um pastor alemão no pé da porta. Segurando ali, é o segurança. Aquele cachorro tomando de conta. É, justamente. Mas brincadeira à parte, seu Adilson, o gado está bonito e é Nelore, né? Toda Nelore, que fez de boi puro. Para quem está interessado, vai ter que ver a Grestina. Aqui na feira, que a gente está aqui. E tem um ajeitado, seu Adilson? Tem um ajeitado, sim. Tem um chorinho aqui, né? Tem, tem. Só repetindo o preço. R$ 3,600. R$ 3,600 aqui, gente. Olha a qualidade do gado. É a bezerrada da feira. Interessados falar com o seu Adilson? Aqui na feira. O Cabrito já está negociando aqui, gente. Olha só, a bezerrada é top, né, Cabrito? É top, é boa. Boa primeira. Escolhida a dedo, né? A dedo, é. É verdade, é. Toda boa. A partir de quanto aqui, Cabrito? É R$ 1,500. É vender com preço também. Olha, gente. R$ 1,500. R$ 1,500. Mas tem uma ajeitada. Tem uma ajeitada. Aqui são... Não tem conversa com a rapididade. Todos machos aqui? Todos machos? É todo macho. É 11 macho aí. Todos machos aqui, gente. Olha só. As pessoas estão aqui dando uma olhada. O Cabrito está colocando o gado ali para andar. Observe aqui, olha. Olha lá. Cabrito está tentando ver se o gado anda, mas o gado está na sombra, rapaz. O gado não quer ir para o sol não, né, Cabrito? Não quer ir para o sol não. O gado quer ficar só na sombra. Toda boa aí. Sombra e água fresca, né? É. 11 bezerros, bombom. 11 bezerros. Inclusive o Cabrito vai para a Cruzes, né? Eu vou estar em Cruzes. Segunda-feira? Segunda-feira de manhã eu estou lá. Vou lá olhar o movimento, né? Caso não venha vender todo esse gado... Vai levar a Cruzes, se Deus quiser. Vai levar para lá. Eu vou ver se ele leva para lá. Se não for o mesmo, não vai ficar presente lá, né? Que bom, Cabrito. É, que bom. Olha, o Cabrito vai estar em Cruzes, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina? A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no canal do Social no YouTube. Campos Salles Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. O foguinho agora virou sem terra, rapaz. Olha aqui. Que onda é essa, senhor Antônio? Ele arruma de todo jeito, para poder, né? Todo jeito ele arruma um lado. Era com os gays, agora com sem terra. Agora com sem terra, né? Agora com sem terra, ele vai apanhar com essa bandeira. Olha aí, pessoal. Ô, foguinho. Mas tu é fazendeiro, hein, foguinho? Apoio não, é apoio não. Apoio não. Quem já viu fazendeiro do tipo sem terra? É, conheceu a bandeira para salgar da pista. É um gay chamado Bel, ele é de sem terra. Porque é Bel? Bel, é. Bel, rapaz. O foguinho está negociando aqui, pessoal. Está a partir de quanto aqui, foguinho? Dois e duzentos nesse gado padrão aqui. Dois e duzentos aqui, gente. Dois e duzentos. O pessoal está chegando por aqui. Já está sendo negociado, né? Tem chorinho aqui, padrão? Tem. Se tiver chorinho, como é que vende, né? A 1.800 foi? 1.800. Olha, está perto aqui, foguinho. Dois e duzentos e duzentos e duzentos. Vai entrar para ele aí. Dois e duzentos. Você está conversando aqui, gente? Com preço. Hoje está careto demais. É não, dessa qualidade. O foguinho está nervoso, né? Está nervoso. Está nervoso aqui. Só sabo de mais namorado. Pegado bom. Namorado o quê? É namorador? Aí é namorador. E agora ele está com a bandeira dos sem terra, né? Olha. Olha aqui. O gado está chegando. Vai carregar o foguinho. A gente agradece o foguinho. Vai carregar o foguinho. O seu neném está aqui na feira de Agrestina, pessoal, com um gado manso. Observe aqui. Ô, Toninho, vem cá. E a qualidade do gado dispensa comentário. Está a partir de quanto, seu neném? Eu peço a três e quinhentos. Uma interpretação de junto. Três e quinhentos aqui, gente. Todos machos. Todos machos. Nove garrote machos. Olha aqui, gente. Nove. O gado é nelório aqui? É cruzado. É cruzado, né? É cruzado, né? É. Um gado cruzado, bem relacionado mesmo. Pessoal, está dando uma olhada. Seu neném está colocando o gado aqui para andar, gente? Olha aqui, ó. É um gado da região. Você observa que a pelagem do gado aqui é bem brilhosa, né? Bem brilhosa. Um gado bom. Um gado do pasto, né? Um gado do pasto. E tem uma ajeitada aqui, seu neném? Tem uma ajeitada, tem. Bom, pessoas interessadas. Repita o telefone. É 98597840. 81 é o DDD, pessoal. Vamos lá, Rota Famoura. Ô, Tonho. Quatro garrotas do Nibes. Quatro e cinco. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Agrestina? A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no canal do Social no YouTube. Campo Sales Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. O vaqueiro Zé Wilson, ele veio do Pará, rapaz. Você veio trabalhar para foguinho aqui em Agrestina, foi, Wilson? Foi, muito bem. Foi, meu patrão. Nós trouxemos tudo lá para cá. Aqui lá é muita água, muita água lá. O gado se adaptou bem aqui, né? Se adaptou bem. É gado da região, né? Está de conta aqui? Está pedindo a dois contos. Dois contos aqui? É, dois contos. Mas tem um chorinho. Tem um chorinho, tem um chorinho. Vindo, nós temos o precinho de vender. Tem uma ajeitada aqui, gente? São todas fêmeas. Todas fêmeas. Um viado é boa. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Dois mil e cem. Quem tiver interesse, procura o Zé Wilson. Zé Wilson, aqui na feira. Ou o foguinho. Está aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional feira do gado do município de Agrestina, a feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E aí E aí E aí Obrigado.